A questão do grilo falante é essa, é você utilizar de uma ferramenta que às vezes você nem procura. Ah, eu não vou incomodar ninguém. Não, cara, incomoda sim, chama um sócio. É mais barato você pagar alguém, cá do teu lado te auxiliando, servindo como esse suporte, do que você simplesmente, ah, eu faço sozinho, eu me viro. E não fazer tu estratégias que muitas vezes você até pensa, pô, será que daria certo fazer isso? Eu digo, dá, dá certo. Utiliza essas ferramentas, faz o que já tá dando certo, traz essa nova realidade, essas novidades pra sua vida, que isso é um dos caminhos pro TDAH começar a deslanchar. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Coloque as ferramentas que vão te facilitar o aprendizado, como por exemplo um timer, um método Pomodoro, coloque um forest no teu celular, e aí você fica ali estudando 20, 30 minutos. Se você futucar o celular antes, aquela plantinha morre, né? Tipo, você planta uma parada e vai regando, tem uma animaçãozinha, vai regando e a plantinha vai germinando. Aí vira uma árvore e depois de 30 minutos. É no sistema do Pomodoro esse daí. Do sistema Pomodoro, mas tem uma brincadeirinha, tem um joguinho. A ideia é que no final da semana você tem toda uma floresta ali de tantas árvores. Cada árvore é 30 minutos que você ficou focado. O nome? Forest. Forest. Obviamente, se você tá estudando em casa sozinho, ninguém vai ficar te controlando. Se você deve estudar ou você vai ficar no YouTube. Vai partir de você. Só que a autossugestão é... Você vira pra você e fala assim, cara, beleza, eu tenho que fazer um relatório, fazer um texto aqui, mas eu não vou ficar duas, três horas estudando. Eu não vou dar conta. Mas vamos fazer o seguinte, faz um compromisso de 25 minutos com você. Você não vai levantar, ir no banheiro, beber água. Assim, você deixa a garrafa, né? Pra não precisar levantar pra beber água. E nem mexer no celular durante 25 minutos. É o mínimo. E nesses 25 minutos você só tem que estudar. Depois você abre o e-mail e vai olhar outras coisas. Aí você coloca um timer. Pode ser um timerzinho físico. Essa técnica de autossugestão, ela começou há uns anos atrás. E era aqueles timers de cozinha que tem um formato de tomate, que você gira, aí ele fica até 60 minutos, que é o tempo que você cozinhava alguma coisa. Aí virou isso. Só que hoje em dia o Pomodoro é só o nome mesmo, mas é a técnica de timer. E aí você mergulha naquela atividade durante o tempo que você setar ali. Só que às vezes é um pouco mais estimulante se você botar um game nisso. Faz um combinado consigo e você tem que focar só aqueles 25 minutos. Eu sei que depois você... Ah, finalmente. Aí você vai olhar o celular, vai responder o WhatsApp. Mas de 25 em 25, você consegue produzir mais. Você consegue estudar mais. Você consegue fazer um pouco mais do que você estava disposto inicialmente a fazer. Ou do que você sentia que daria conta de fazer. É esse que é o segredo, entendeu? Quando eu descobri esse método de estudo aí, pra mim ajudou muito, cara. Ajuda, cara. Ele dura um pouco, mas depois de um tempo ele não funciona mais. Às vezes o Pomodoro vai revolucionar a tua vida durante uma semana, na segunda você nem está mais ligando. E isso vem por causa do TDAH. Você tem que estar diante de uma novidade também. Aí nesse momento, o que você faz, Jone? Você se respeita. Você fala, beleza, semana passada eu respeitei o Pomodoro, mas agora segunda e terça-feira não dei conta. Cara, faz outras atividades. Traz novamente a novidade na sua vida. Então você vai andar de bicicleta, que você já não andava há muito tempo. Você vai fazer uma caminhada num lugar diferente. Você vai se reinventar. Aí na quarta você tenta de novo. Você só não pode abandonar. Você pode dar um ou dois passos pra trás, desde que você dê três passos pra frente e depois. Você só não pode retroceder. O Pomodoro, como eu estava falando, é uma das técnicas que você pode empregar de autossugestão. E mesmo assim, cara, é uma somatória de situações que você vai fazer, que você vai colocar na sua vida. Então você vai colocar uma novidade, vai colocar um Pomodoro, você vai modular o seu ambiente no sentido de limpar tudo ali. Até o seu computador, você trabalha desktop, geralmente você vai baixando, vai instalando as coisas, vai enchendo de ícone na área de trabalho. Aqueles ícones, cara, aquilo ali é uma poluiçãozinha visual. Dá até um incômodo, porque às vezes você olha, aí aquelas paradas da esquerda, um relatório lá, uma parada que você ficou de via três meses atrás, você não viu. Dá uma gastura, entendeu? Ou você tira um dia pra limpar aquele teu desktop, botar ordem na casa, tirar um pouco dos papéis que estão soltos em cima da mesa, deixar uma mesa limpa, confortável, visualmente confortável. Eu, no meu computador mesmo, eu tenho um monitor bem grande na minha frente, que só tem um navegador, não tem histórico, não tem favorito, papel de parede é todo preto, não tem nada na área de trabalho, só a lixeirinha ali no canto. Eu crio essa área de trabalho de estudo, porque no momento que eu tenho que ler um PDF, ou que eu tenho que escrever no Word alguma coisa, eu entro nela, que tá limpa, e aí eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, depois eu volto. Então ali, não dá nem pra entrar no meu e-mail, porque não tá salvo o e-mail. As contas das redes sociais, o facebook.com, que às vezes você entra ali rapidão, não tá logado também. Você tem que facilitar a sua vida também. E dificultar as tentações, né? Dificultar as tentações, cara. Jogar as tentações pra longe, né? Não é simplesmente só tomar o remédio, né? As ações, acho que são até melhores, né? Tudo ajuda um pouco. É. Não é só querer, você tem que ter os auxílios. O remédio ajuda um pouquinho, o ambiente limpo ajuda mais um pouquinho, abafador auricular ajuda mais um pouco, ou aqueles fones com cancelador de ruído, né? Tem um bichinho da 3M, protetorzinho de 30 conto, você compra ali e põe. Então aquilo já ajuda bastante, você tem que dar o teu jeito. Uma coisa que eu acho legal também, que é uma estratégia de estudo. Você pode usar pra tudo, tá? Mas eu acho que estudo casa melhor aqui. Geralmente, quem tem TDAH, quem pode fazer isso, porque é um tipo de serviço relativamente caro, é aula particular. Eu tive algumas em momentos-chave da minha vida, eu não pude ter sempre, mas quando foi necessário, minha mãe se sacrificava e conseguia. É impressionante como o fato de ter alguém do meu lado, não deixando eu dispersar, não deixando eu desfocar, às vezes é o suficiente pra eu conseguir fazer muito mais. Porque quando você tá sozinho em casa, tá lá, você põe seu pomodoro, seu timer, mas você tá sozinho, você tá quieto. Se você parar pra olhar o YouTube rapidão, ninguém vai te repreender, você tá entendendo? E aí fica muito difícil você brigar com esse cavalo selvagem que é o teu cérebro. O fato de eu estar no ambiente, que eu não tinha o que fazer, com uma pessoa na minha frente, que de alguma forma aquilo, beleza, eu não posso procrastinar. Se eu ir procrastinar, sei lá, se a pessoa vai tá me olhando, vai tá me vigiando. Nem que ele fizesse isso, ele não faria isso. E aí eu fui lá, comecei a ler, aos trancos e barrancos, não li tudo, mas me garantiu um oito no dia seguinte. Como é que a gente transporta isso pros dias de hoje pro adulto? Já não tá mais na escola e nem na faculdade. É você procurar colocar algo no seu ambiente e aí a gente falar de algo do tipo pessoas que possam funcionar como um grilo falante. Muitas pessoas que têm TDAH duvidam um pouco da própria capacidade. Isso é um erro, tá? Por que você não abre um negócio? A pessoa tem vários planos na cabeça. Ah, vou abrir, vou fazer acontecer e tal, abrir uma startup. Só que o cara não executa. Muitas vezes por desorganização pessoal e outras vezes por não acreditar em si mesmo. Vou ficar aqui no meu empreguinho mesmo que eu ganho mais. Sendo que, muitas vezes, ele pode encontrar alguma pessoa que supra essa dificuldade específica que ele tem. pode ser um sócio, pode ser um gerente, pode ser um familiar, alguém que possa ajudar. Não que vá fazer por ele nem nada, mas alguém que simplesmente não deixa ele desfocar. Muitas vezes, a pessoa com TDAH é alguém inteligente, mas é alguém que tem uma dificuldade absurda de executar, de entrar em ação. Quando você tem um ambiente que tem uma pessoa ali que vocês estão juntos numa empreitada, um sócio, alguma coisa nesse sentido e que você não tem nem muito pra onde correr, que talvez você não produza tanto quanto essa outra pessoa, mas você vai estar ali tentando acompanhar, ou seja, você vai subindo o teu nível, a tua régua. Muitas vezes, isso é a diferença do TDAH sair de uma vida miserável, de demissões a cada seis meses, pra criar uma empresa, às vezes até uma empresa de muito sucesso. Nós sabemos aí que tem vários grandes empresários que tem, se não tem o laudo, tem a suspeita que tem a TDAH. A questão do grilo falante é essa, é você utilizar de uma ferramenta que às vezes você nem procura, ah, não vou incomodar ninguém. Não, cara, incomoda sim, chama um sócio. É mais barato você pagar alguém pra esse alguém ficar do teu lado te auxiliando, servindo como esse suporte, como esse grilo falante, do que você simplesmente, ah, eu faço sozinho, eu me viro, e não fazer porquê. Ajudar a organizar a sua vida, né? Organizar a vida, cara. como se fosse um personal trainer da vida, né? Da vida. Personal trainer, ele entra nisso. É o teu grilo falante. Personal trainer é aquele que, além de te chamar na xincha, no WhatsApp, ó, é hora da aula, daqui uma hora eu te encontro. O cara, porque personal trainer hardcore é aquele, ó, aula dada, é aula paga. Se você não for, você vai pagar do mesmo jeito. E geralmente é quando você mais performa. Porque às vezes você vai na academia sozinho e fala, ah, vou fazer um esteiro aqui só pra dizer. O cara vai lá, tu sai lá com os braços doendo, as pernas doendo, mas você faz o exercício completo, entendeu? São estratégias que muitas vezes você até pensa, pô, será que daria certo fazer isso? Eu digo, dá, dá certo. Utiliza essas ferramentas, faz o que já tá dando certo, traz essa nova realidade, essas novidades pra sua vida, que isso é um dos caminhos pro TDAH começar a deslanchar, né? TDAH começar a deslanchar, né?